Olá queridas e queridos, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a um vídeo mais do canal Alicentia, seu canal referente em perfumeria e bom, nestes tempos um pouco mais frio, nestes invernos gelados, se apresentam duas fragrâncias, uma masculina e uma feminina, que realmente vale a pena conhecer, muito bom, talvez alguns narizes mais refinados gostem de uma e menos de outra, mas o que estou falando? O que estou falando, meus queridos, é o Black Soul de Terlapidus, que em breve vou resenhar, fazer essas primeiras impressões, ele é um especiado ambarado quente, com um leve tolque acanelado, de canela e atalcado, realmente é um amadeirado bem especiado, lançado em 2009 pela perfumista Alexandra Carlin, que é um... ela se formou na SPK de Paris e na Sunrise, na qual também se formou Verônica Cato da Natura, eu acho que ela se formou na Sunrise hoje, né? Uma master perfumer, sim, sim, e ela fez perfumes para Amber Cromby & Fitch, Affiniscence, Amouage, ela fez este Honor Woman e Beloved Man, ela fez o Pachul Indugens para Avon, tá? A VDK Parfums, também fez Les Love da Veneto para a querida Casa Blumarim, Perfumeana, para a Casa Brocar, e claro, para a Casa Davidoff, também fez o Runway, ela trabalhou também no Ferrari, o Lady Recense masculino é dela, este... de Alexandra Carlin, também, tá? Também fez o Red Power, Power Intensive, Red Power, todo o que é Red Power, em Ferrari também, este... Alexandra Carlin, essa é a perfumista de Black Soul de Terlapidus. Também fez, nossa, um perfume da Givenchy muito bom, que é Immortelle Tribal, ou a Sempre Viva Tribalista, né? Também para a Casa Eisberg, tá? Eisberg Sense, 1974, For Here e For Him, para ele e para ela. Eisberg, perfume lançado em 2018. Palacules Parfums, que é conhecido pela Noury Sense, este perfume... Shakespeare Bogart, Shakespeare Bogart, também ela trabalhou... Gil Sander, Luciano Soprani, Luiz Espanoli, a maçã Martin Margiela, que é uma maçã maravilhosa, que é uma casa linda, de nicho, para Montana, também... Rio Cuvri, né? Esse perfume lindo, o Neo Colônia da Armerge... Ela fez o Florata Zergeirian Pétalas, da Boticário, também... E fiz bastante perfume para Oriflame... Oriflame, a Parfums Iron, Parfums Quartana... Também a Casa Conhecida Salvador Dalí, tá? E por si fosse pouco... Ela também trabalhou para a Casa Italiana da Família Ferragamo... Salvatore Ferragamo... Que é o Bianco G. Carrara e o Bianco G. Carrara Limited Edition, tá? Sergio Tachini... O Hero, exclusivo da Sunrise, tá? E, claro... Ela não só tem o Black Soul, como tem o White Soul, que ela fez também... O Hermit... E, para coroar, também ela fez na Casa Victoria Ciclis, com a fragrância Druins Angel Blush, algo de parfum... Então, Alexandra Carlin não é qualquer coisa... E é a perfumer que faz este querido amadeirado, especiado quente e ambarado... Atalcado com canela... Um amadeirado, especiado... Maravilhoso... Lembra... Lembra... E não pouco... Lembra o couro... Mas é um couro como adocicado... E não chega a ser aquele couro bombástico, claro... Não chega a ser um silver couro... Mas... Este... Realmente... Mas... Adocicado... Já coloquei, né? Vamos ver... Mas, realmente, essas primeiras impressões... É uma delícia... Eu... Eu realmente amei... Gostei... Ah... Porque não conhece, né? Creo que 125 mele, né? Não me lembro... Quanto mele... Mas sei que é bastante... Black Soul Terlapidus... E preço em conta... Já que a casa Terlapidus é barata... É... Não é... Ah... Tão baratinho... Mas é barata, sim... Ele está um pouquinho mais... De... No hotel... La Ri... Não chega a La Ri... Porque eles são exclusivos... Mas... Acima de... De... Marina de Bourbon... De Antonio Bandeiras... De Shakespeare... Tá? Este... Este... Como esse... De... Por exemplo... Pierret Valmain... Femenino... Pierret Valmain... Que é um design francês... Tá? E uma casa francesa... Olhem isto... E uma casa que não todo mundo conhece... Eu acho que a mulherada mais conhece... Mais que... Que... Os... Os homens... Bacasa Perrer... Balmain... De perfume... E preço em conta... Barato... Bom... Triplo bom... Bom... Bonito e barato... Sim... Este... Oh... Olhem aqui... O que é isto... O frasco é uma delícia... Oh... O frasco é... Oh... Trabalhado... E... E... E nada de que pinturinha que fica descascando... Sabe? Não, não, não... Isto aqui é tudo trabalhado... Olha a delicadeza como ánfora... Tá? O este... Estastic gold... Com letras douradas... Trabalhado como... Com... Em um... Dourado bem ouro mesmo... Tá? E em um branco mármore... É a apresentação aqui... Em bronze mesmo... Tá? Laqueado... Lindo... E... A tampa... Toda trabalhada... Toda mesmo... Oh... Tá? Lindo, lindo, lindo... E a fragancia? Bom... É uma fragancia intensa assim... É um intenso feminino... Tá? Mas... Deus meu... Que perfume... Deus meu... Que perfume... Não... De verdade... Que perfume... Ele é um armadilado miscarado... Mas tem esse... Floral blanco... Com um toque... Ou de aldeídico... Que aí... Acaba sendo quente... Mas... Que delícia de intenso... Bom... Também... Não podia ser a menos... Porque quem faz... Este perfume... É a perfumer... Sonia Constant... Tá? Mas bom... A Casa Pierre Valmain... É... É uma maravilha... Vocês tem que conhecer... Este... Pierre Valmain... A Casa de Perfumes... Tá? São perfumes sem conta... Muito bom... É... É... É uma delícia... Ele tem aldeídos... Bergamota... É... Chiaré... Madeira de Cashmere... É... É... Madeira indiana... Aquigala... Tá? Este... Sandral... Miscar... Com um leve toque de resinas... Mas... É um perfume... Que é uma delícia... Ele tem... E não só este... Tem... O estátique... O estátique normal... Tem o estátique... É de toalete... O estátique... Tem o estátique... Este... Cologne... É... Se não me equivoco... Perdão... É... Parfum... Porque este é Parfum também... Se não me equivoco... É o estátique tradicional... Tá? E... Estava pensando... Porque tem... Tem o amarelo... O estátique amarelo... Tá? E tem... Tem aquele... O... 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 há dois perfumes assim maravilhoso né que é da casa na somato tá e também um pouquinho ao chão coco chanel né em certo ponto algo red também este é na intensidade não que seja igual tá porque se vamos este ele é uma coleção de contraste né mas ele lembra ele lembra por exemplo ao essência de o essência mas que de narciso rodrigues pode ser o k perry o indy de k perry o cashmere de dona caram sim também é o chamelo da noite de la perna também lembra lembra bastante esse vocês podem este é em banana vai ver que você pode ver muito com certeza na fragantica e isso aí é realmente é alguns dizem que o amor feminino este lembra bastante mas é uma delícia é um feminino se assenta bem feminino mas ele se torna compartilhar ele tem uma performance que se torna compartilhar realmente e o frasco é uma maravilha engraçado que não é só o frasco que o perfume é bom senão que o conteúdo é muito bom mas que bom bom ele é muito intenso gruda bastante para mim a minha pele que nada gruda tanto black soul ficou intenso aqui tá pero já vai perdendo depois de seis horas já vai perdendo um pouco de força agora este aqui não este basicamente fica e ele fica intenso isso é camaleônico camaleônico que ele sai com um com um teor de notas tá com uma certo certo bril mas depois acaba adquirindo outra luminosidade e ele se expande fica mais intenso né com como que se transforma num absoluto de más e flores na verdade com um absoluto para quem não sabe procurar que absoluto ou se não fica assistindo a recente que aí vamos falar de definições e conceitos de perfumes e no absoluto realmente em um absoluto de de flores com um toque si aldeídico ambarado e bem amadeirado com almíscar mas é um mas gostoso também vale a pena assim o static gold mask de pierre valmam a casa parisense pierre valmam vale a pena e bom essas são as primeiras impressões este de a decente a grande abraço roberto curta canal compartilhe e como sempre digo muito obrigado me acompanhe vamos crescer juntos crescer sozinho não tem graça melhor que crescer só e crescer junto a decente seu canal referente de perfumeria muito obrigado meus queridos meus queridas boa semana e abraços perfumados e aí 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 e aí